Legal, né? E vamos chamando aqui o Michel Moreira, que vai dar mais um pitaco da Copa Mundo do Futsal. É um evento que a gente já transmitiu no ano passado, fez muito sucesso e agora se repete, né Michel? Boa tarde. Exatamente, Tony. Boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. É um evento, Tony, que já entrou no calendário aqui da cidade de Paranaguá, entre os eventos esportivos, já há três anos que este evento vem pra cá, na versão então da competição masculina, mas também na feminina, como a gente teve no ano passado também. E coisa boa, viu, Tony? O pessoal que não conseguir ir até a Arena Albertina Salmão, pode ficar tranquilo que a TVCI vai transmitir também alguns jogos dessa competição. Começando com a segunda-feira, quando então tem o jogo de abertura da competição com o craque Falcão. Às oito horas da noite, nós transmitimos aqui na telinha da TVCI, é esse Super Joras, né? Oito horas da noite, então. Já a partir de terça-feira, que é quando de fato a competição começa, inclusive eu mostro agora pra vocês aí de casa. A abertura, Tony, da competição começa então com o time do Vasco contra o Deportivo Moron. O Fritzoy Tigers Futebol Clube e Torpedo jogam às onze horas da manhã. Toronto Azul e Atlas Futsal, uma hora da tarde. Jack Crona, time brasileiro aqui contra o Kimberley FC, jogam às três horas da tarde. Palma Futsal e Alma Futsal jogam então às dezessete horas. Já às vinte horas, oito horas da noite, Rio Branco a PAF contra New York Equador. Esse jogo aqui do Rio Branco, às oito horas da noite, será transmitido também aqui pela TVCI. Então, oito horas da noite, também transmissão aqui na nossa telinha. Já na quarta-feira, a gente tem também a tela que mostra que o Rio Branco também vai jogar às oito horas da noite. O jogo também será transmitido pela TVCI. A mesma coisa na quinta-feira, Rio Branco também jogando às oito horas da noite. Resumindo, Tony, resumindo. Na segunda-feira, abertura da competição às oito horas da noite, transmissão da TVCI. E os três jogos do Rio Branco, também às oito horas da noite, também teremos transmissão. Na terça, quarta e quinta-feira, essa é a Copa Mundo do Futsal Sub-21. Mais uma vez chegando aqui à cidade de Paranaguá. E tem pré-jogo, né? Com certeza, a gente sempre faz o pré-jogo. Uns 15 minutinhos antes. Isso, sempre entra um pouquinho antes, fala sobre os times, fala sobre a estrutura também desse campeonato, que como eu disse, já caiu no gosto do Parnanguara. E é legal, Tony, que é um campeonato que traz aí times do mundo inteiro. Tem time dos Estados Unidos, da Espanha, do Japão, o time Alma Futsal, que já também entrou aí no gosto do público. Todo mundo gosta do time japonês, que vem pela terceira vez aqui para a cidade de Paranaguá. Também times da Argentina, Canadá, Colômbria, Austrália e também da Rússia. Então, o mundo inteiro do futsal se encontrando aqui na cidade de Paranaguá. Falei, Tony, da transmissão, né? O pessoal que vai nos assistir em casa, vai assistir no Conforto do Lar. Mas é claro que tem muita gente que vai até a Arena Albertina Salmão e vai, então, acompanhar de perto esses jogos. Para o jogo do Falcão, na segunda-feira, às 8 horas da noite, a entrada é um quilo de ração. Já no DEMAIS, em todos os outros jogos da competição, a partir de terça-feira, às 9 horas da manhã, então, o jogo de Vasco Deportivo Moron, a entrada é um quilo de alimento não perecível. Então, é muito simples, muito fácil e muito acessível de toda a população de Paranaguá assistir o jogo. Ou, então, quem quiser ficar em casa, vai acompanhar os jogos do Rio Branco e também a abertura com o Falcão aqui na telinha da TVC. Maravilha, né?